Grande prêmio da Grã-Bretanha chegando e vamos àquele nosso tradicional vídeo, falando aqui sobre a previsão do tempo, horários, etc. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, vários jogos em promoção, preços muito bons, entra aí na descrição no nosso link. E tem as camisetas e moletons da Paddock BR, inclusive, moletom pra esse período de friozinho aí, cai bem pra caramba, de qualidade excepcional e você tem cupom Ressaca F1 pra desconto e frete grátis. Então entra pelo link aí na descrição pra você aproveitar. Bom, vamos falar sobre grande prêmio da Grã-Bretanha, existe muita expectativa em torno dessa corrida e eu quero começar então com aqueles dados básicos pra gente poder se situar na brincadeira. Já tivemos 74 grandes prêmios da Grã-Bretanha, sendo 57 em Silverstone, a lendária pista de Silverstone, e bem sabemos que a Grã-Bretanha é o berço da Fórmula 1, todo ano é falada a mesma coisa e vamos continuar falando porque é uma informação relevante pra você que às vezes tá chegando agora na categoria, entender que a Fórmula 1 é um esporte essencialmente europeu e tá sendo aberto pra mais lugares, vamos assim dizer, tá sendo aberto mais pro mundo, principalmente pro Oriente Médio, na história recente. Então é um campeonato europeu que tem corridas em alguns outros lugares, mas que tá se abrindo mais pro mundo na história recente. O maior vencedor do grande prêmio da Grã-Bretanha se chama Lewis Hamilton, com 8 vitórias, é isolado o maior vencedor do grande prêmio e atrás dele vem logo o Jim Clark, com 5 vitórias empatado com Alan Prost. Do grid atual você vai ter Fernando Alonso com duas vitórias e o Carlos Sainz com uma, além do Verstappen com uma. Eu sei, você já vai falar, peraí, o Verstappen venceu duas vezes aí em Silverstone. Só que na verdade uma foi pelo grande prêmio dos 70 anos, ok? Então você tem uma vitória do Verstappen no grande prêmio da Grã-Bretanha e duas na pista de Silverstone. Por isso não vamos criar confusão quanto a isso. Uma informação relevante é o aproveitamento da posição de largada. Então quem larga em primeiro tem aí 37% de aproveitamento nessa pista, quem larga em segundo 29%, quem larga em terceiro 13%. Você vê claramente que existe uma vantagem pra quem larga nas primeiras posições, ao contrário de outras pistas que já passamos aqui ao longo da temporada. Eu não vou me lembrar agora se foi Espanha, Canadá, qual foi a pista, que largar em terceiro era melhor do que largar em segundo. Enfim, você tem essa brincadeira aí também acontecendo, mas em Silverstone é bem o padrãozinho, né? Você larga em primeiro você tem mais chance, larga em segundo um pouquinho ali atrás e em terceiro um pouco mais atrás. Então largar na frente, largar entre os primeiros é muito importante pra você converter em vitória, ok? A pista em si de Silverstone passou por várias modificações de layout ao longo dos anos. E quando eu digo várias, são várias mesmo. E o atual layout tem 5.891 metros que estão distribuídos em 18 curvas. É uma pista rápida, ela sempre foi rápida desde o início, sempre foi uma pista muito rápida, curvas de média pra alta velocidade, muita possibilidade de ultrapassagem. Você tem ali zonas de DRS que possibilitam também essa ultrapassagem. Então é uma pista que pode sim dar um ânimo bem legal, uma corrida bem legal. Assim como qualquer pista na Fórmula 1 já teve corrida que não foi tão boa, só que Silverstone é aquela pista clássica que existe a possibilidade real de uma boa corrida. E aí entra também um dos pontos que chamam a atenção num grande prêmio, a previsão do tempo. Isso porque em Silverstone pra sexta-feira, isso aqui eu tô gravando na quinta, pra sexta-feira nós temos 20% de chance de chuva, e aí no sábado já aumenta pra 40, e no domingo aumenta pra 70, ou seja, tá vindo chuva aí durante o final de semana. Então mesmo que não chova na corrida, você tem provavelmente uma pista que vai ser lavada com a chuva, e isso diminui a aderência, faz com que configurações mudem, temperatura de pista mude, e aí você pode causar alguma diversidade de resultados por conta do tempo. Então é bem legal, quem sabe a gente tem uma corrida na chuva, seria bem interessante pra ver como os carros estão se comportando na chuva, não é? Tem também a informação do horário pra você não perder nada. Na sexta-feira, primeiro treino livre, 8h30 da manhã. Segundo treino livre, meio-dia aí no horário do almoço. Então você já sabe que não teremos vídeo aqui no horário do almoço do Ressaca, porque vamos esperar o segundo treino livre acabar pra postar vídeo. Já no sábado, terceiro treino livre, 7h30 da manhã, e classificação 11h da manhã, preste atenção nesse horário do quali, e no domingo 11h da manhã a corrida. Então o TL2 vai ser ali no horário que eles vão estar correndo também, ali meio-dia é o horário que a corrida vai estar acontecendo no domingo, então o TL2 é fundamental pra gente ver como as equipes estão se comportando. Por isso que elas tendem a fazer simulações de corrida durante o TL2, porque é o treino livre que se aproxima do horário da corrida, e aí você consegue ter um dado mais próximo daquilo que vai ter na corrida. E claro, não pode faltar informação da Pirelli, que como sempre o Petrov manda pra gente lá essa arte na horizontal, ao invés daquela vertical que eu pego no Twitter. Bom, nós temos então C1, C2 e C3, dá pra ver claramente que a Pirelli vai ser conservadora porque pode sim gerar um estresse muito grande no pneu, inclusive nas informações você vê que a tração é mediana, aderência do asfalto alta, abrasividade baixa e evolução da pista baixa, o que é importante também pra gente entender que se chover a pista vai demorar pra ficar boa de novo. Estresse do pneu altíssimo, nível 5, frenagem é fraca, realmente é uma pista que ao contrário da Áustria, você tem altas velocidades, mas na frenagem da Áustria é forte porque as curvas são lentas, aqui não, as curvas são rápidas então a frenagem não é tão forte. A força lateral é altíssima e o downforce ele acaba sendo alto por conta das curvas de média e alta velocidade. Na arte do carro você vê a força exercida principalmente nos pneus esquerdos, né, uma força muito grande pra esses pneus, então naturalmente ela foi mais conservadora por conta disso. Ali você vê também na arte da Pirelli informações de cambagem e também de pressão, lembrando que a pressão pode ser alterada se a Pirelli assim julgar necessário após os treinos livres. Expectativas para o grande prêmio? Bom, sabemos que a McLaren tem chegado cada vez mais aí na Red Bull, as últimas seis corridas nós tivemos embate direto entre a Red Bull e McLaren, o que tem sido bem legal de acompanhar. Eu falei no vídeo aqui recente que por conta de ter curvas de média e alta velocidade eu vejo a Red Bull como favorita, mas é claro que na hora da corrida tudo pode mudar, às vezes uma chuva muda tudo, enfim, atualizações de carro também podem mudar configurações, então eu tô baseando meus dados na configuração anterior dos carros, né, eu não tenho como adivinhar o que vai acontecer com os upgrades que vão chegar em Silverstone. Mas a expectativa é de uma boa corrida, eu diria que se a McLaren conseguir reduzir esse gap para a Red Bull nas curvas de média e alta velocidade e também conseguir uma boa velocidade de reta, coisa que nem sempre acontece, podemos sim ter uma boa corrida, até porque no final de extint a McLaren tende a andar melhor, principalmente no final da corrida, quando ela tá com o tanque vazio, ela tende a andar melhor, parece que o carro ganha vida e a Red Bull sofre um pouco mais com o desgaste. Ferrari e Mercedes são incógnitas, a McLaren e a Red Bull são mais seguras da gente apostar para um bom resultado. Ferrari e Mercedes são incógnitas, apesar das equipes estarem em momentos distintos, né, inversos, opostos, porque a Mercedes vem numa crescente na temporada e a Ferrari vem numa decrescente, a Ferrari vem afundando e com certeza Silverstone pode ser um resultado importante para identificar como tal carro. Informações sobre os upgrades eu vou trazer amanhã, assim que eu tiver todos os documentos oficiais, e eu quero saber a sua opinião, o que você espera desse grande prêmio da Grã-Bretanha 2024? Faremos a nossa cobertura normalmente, primeiro vídeo logo após os treinos livres, trazendo dados, opinião, coisas aí para vocês e eu vou estar com os membros, aqueles membros que porventura não estiverem em trabalho nessas coisas, nessa sexta-feira estaremos juntos. Um grande abraço, valeu e falou!